e aí galera pão bazar branco senta na ele tá sem metro sem metro aqui de casa e sem metro tô num um terreiro aqui de casa ajusta o sem metro e vamos ver se a clicagem da oeste rand tá prestando não e eu tô no zoom da luneta 12 eu não esperou não porra e vamos lá dar um disparo ver se a pcp tá tá no veneno é um eslugue do nosso amigo ivo ó do nosso amigo o nito tnt e mirar aqui E aí 50 metros o olho tá ruim Pô, tá ruim demais, galera Chega a canta 50 metros Deixa eu pegar uns 8 de espada Acho que tá logo o magasinho ali, né? Acabou Vamos lá ver como é que ficou Pensa num trem bom que eu comprei, galera É isso aqui, esse tripé O PCP tá aqui Ali são as Que eu botei pra vocês Tá dando em cima do 20, 30, 35 Tá dando em cima Aí ó, vem o 50, 60, 70 80, 90 E aí vai 100 até o 130, galera A máquina Como vocês sabem, tá aqui O alvo tá lá 50 metros E A carabina Tô dando tiro dentro de ontem Tá ainda em Chegou nos 2000 agora Vamos lá ver o agrupamento Tô usando o slug TNT do NITO Lá da Bahia Foi o único slug T8 que eu achei que deu certo nesse line Foi o único slug que eu achei O de 21 Na velocidade de 280 metros por segundo Os vídeos de caçada, galera Eu parei porque olha o tempo Como é que tá, ó É chuva Tá mais de semana chovendo aqui Ali em cima Ali um pontinho lá em cima Um azar branco Mas eu não tô querendo ir nesse matão Pegar ela não E galera, ó Gastei um magasinho aqui Gastei um magasinho de 12 disparo aqui Só esse que saiu Aqui abre demais, galera Porque é lata Rasga Rasga, né Isso aqui foi ontem Isso aqui foi ontem Tava mirando aqui Ela tava pegando aqui Esse daqui também foi ontem Aqui tem 5 disparos Tava mirando aqui Saiu 4 Tava mirando aqui, ó Tem 5 disparos aqui Aqui também foi ontem Só saiu Esse daqui, ó Saiu porque eu tava mirando aqui Eu puxei a luneta, galera Aqui tem uns 7 ou 8 disparos Tava puxando a luneta Pra pegar aqui Isso aqui também foi ontem Por aí vai Beleza Pra vocês verem De 21 Porque rasga é lata, né 280 metros por segundo Então, journeys Tava mirando aqui Tava mirando aqui Foi uma Taipra Tava me